E aí pessoal do YouTube, sou o David Tech Nude, vou trazer mais vídeos para vocês e o vídeo de hoje eu vou ensinar como instalar Asphalt Overdrive no seu computador. Antes eu gostaria de dar algumas informações, só vai funcionar se você tiver um Windows 8 e um Windows 8.1 e é bem básico. Você está aqui, vai na loja da Windows Phone no seu computador, na Windows Store no seu computador, muito básico. Após ir na loja, o que você vai fazer, você vai digitar ali em cima na barra de procura Asphalt Overdrive. Você vai clicar nele, vai aparecer para instalar, que este aplicativo é gratuito. Você instala, terá que ter alguma memória livre. Após instalar, ele vai aqui para baixo, ele vai para aqui para baixo e aí você fixa ele na sua barra. Vamos clicar aqui, você clica com o seu botão direito, aqui tem desfixar, você clica fixar e ele vai para a sua tela de início. Então está aqui, Asphalt Overdrive. Então vamos jogar. Para você jogar, você é só clicar nas setas. Quer dizer que a garota roubou sua grana, seu carro e ainda te traiu, esse dia realmente não é bom. Para que serve um irmão, se não para te ajudar a se vingar? Primeiro você vai precisar de um carro novo. Você vai comprar esse carro. A trilha sonora do jogo é realmente muito boa. Eu estou falando até mais baixo porque está muito alto. A trilha sonora é ótima. Vamos jogar aqui. Vamos clicar em Double Play. Jogar. Jogar 1. E é muito legal esse game. Realmente funciona de uma forma maravilhosa. Vocês podem ver aí no vídeo que está tranquilamente e sem lags. E ele funciona muito bem. E isso é a melhor parte. Vamos lá, prepare-se. Vamos lá, galera. Está tarde demais. Vamos lá. No início você mexe no seu mouse, né? Mas depois você já vai poder usar pelo teclado. Então, galera, é basicamente isso o vídeo. Se gostou, deixe o like, favorita o vídeo, inscreva-se no canal. Eu sou David Tachininho, tudo sobre tecnologia e informação. Porque conhecimento é tudo. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.